Oi gente, vamos montar nossa árvore hoje. Aqui estão os meus ajudantes, Sofia Brechard. É uma árvore artificial, ela tem três partes. Essa árvore já tem seis anos comigo, quase sete anos, né? E o que acontece? Eu prefiro assim, na Alemanha, tradição, ter a árvore real, né? Eles cortam aquela árvore de Natal, planta, faz a finalidade. E eu acho uma pena que cortar a bichinha, ela fica o quê? Porque eles começam em primeiro advento, né? O primeiro domingo do mês, né? Eles começam a montar. E eu acho uma judiação cortar uma árvore pra passar apenas, vamos dizer que 20 dias, um mês dentro de casa, né? Então eu prefiro assim, é mais econômico. E você consegue utilizar isso aqui por vários anos, se você cuidar, tiver bom cuidado. Você vê a minha árvore, ela imita um pouquinho a original, né? Bom, agora vamos montar a nossa árvore. Vem com a gente! 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 Retira um brinquedinho, alguma coisinha surpresa aí! Vem com a gente! 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 Vem!